Humildade para ouvir os outros, principalmente quando a galera dá um passo atrás. Porque ali há exemplo do que não aconteceu nas outras dinâmicas, ninguém puxou a faca. Houve embates porque puxaram a faca. Então esse papo de erguer a voz e erguer o queixo não é humildade. Não estou falando quem tem razão e quem não tem. Isso é um ponto. Segundo ponto, ela levou assuntos internos para o ao vivo do Play Plus e questionou direito dela, mas ela tem que questionar no canal correto, no canal de conversação, não na dinâmica. A dinâmica não envolve isso. E o que eu acho e o que é tem uma diferença grande. Terceiro ponto, ela subiu tretando o Matheus. querendo sair do programa. Por quê? Quando contraria a ela, nada a convence. E eu tenho uma convicção. Eu já falei para eles. Não vou falar de novo. Se você está com um problema para resolver, se você vem numa reconstrução de qualquer assunto que seja aqui dentro, que é uma polêmica, não beba. Eles enchem a lata. É de duas taças para cima. Cheias, né? Nós temos que falar a verdade. Isso acaba, em algum momento, potencializando. Os outros também bebem? Bebem. Não estou recriminando quem bebe e quem não bebe. Mas eu optaria em não beber para me segurar, para me controlar. E o fato de você sair da dinâmica é um desrespeito com o programa de fato. De fato é um desrespeito com o programa. Eu não concordo. Entendeu? Então são três circunstâncias.